Boa noite. Quem viu a reportagem deve ter pensado que havia voltado no tempo. Um pai de família reclamando o pagamento em atraso de um serviço prestado para a Prefeitura de Caxias. Já se vão quatro meses de espera e até agora nada. Sim, alguém menos atento pode ter se equivocado e pensado estar vivendo no começo dos anos 90, quando a Prefeitura de Caxias, sob o julgo dos Marinho, costumava atrasar salários de servidores e botar fornecedores para gastar solado atrás de receber o faz-me-rir. Era praxe à época. Só que ninguém voltou no tempo, pelo menos não cronologicamente. Mas é fato que Caxias vive um retrocesso brutal. Que o digam os comerciantes da cidade com suas lojas vazias de clientes. Ou os servidores municipais sob intenso patrulhamento nas redes sociais. Maurício da Silva Santos tem 42 anos e quase uma dezena de filhos para criar. São oito filhos, para ser exato. Há quatro meses, ele foi contratado por uma empresa de ônibus da cidade que prestou serviço para a Prefeitura de Caxias durante os Jogos Escolares Maranhenses 2017. Até hoje ele não recebeu um centavo, porque a empresa que o contratou para fazer o serviço até o momento não recebeu o montante de oito mil e cem reais, valor que seria pago pelas dez viagens feitas para Codó. Em depoimento dramático à repórter Lina Medeiros, da TV Sinal Verde, Maurício diz já ter feito plantões na porta da Prefeitura na tentativa de receber o pagamento. Conta que os mandatários municipais exigiram a nota fiscal, que ele prontamente providenciou. Mas nada de receber o faz-me rir. O dinheiro da Prefeitura simplesmente parou de circular. O pesadelo de Maurício é o pesadelo da cidade. Basta andar pelo centro comercial e olhar as lojas ao redor. É de dar pena. Sexta-feira, 22 de setembro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Membros do Conselho Estadual de Educação são recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa. Fiquei muito satisfeito em ter falado com pessoas tão competentes como eles e fazer um trabalho excelente. Técnicos do Patrimônio Histórico cobram projeto da Prefeitura que quer construir mirante santuário no Morro do Alecrim. O que temos de principal aqui é a ruína e nada pode camuflar a imagem dessa ruína, né? Bispo Dom Wilson Barso confirma presença na inauguração oficial do Alto de São Francisco. Moradores reclamam de buraqueira e pedem recuperação de rua em bairro da cidade. Ah, quando chove aí é leite d'água. E vai ver ainda, acadêmicos do Sesc Uema solicitam a adequação de instalação do IML junto ao Ambulatório Universitário. A gente não é contra a construção do IML, mas sim a localização em que ele vai ser, vai ficar, né? Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, que já começou. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Humberto Coutinho, recebeu a visita de membros do Conselho Estadual de Educação. Membros do Conselho Estadual de Educação fizeram uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho. O Conselho tem um papel importante na contribuição de melhorias na qualidade de ensino no Maranhão. Durante o encontro, temas variados sobre educação foram tratados, como a busca constante por qualificação e avanços no setor. O presidente da Assembleia lembrou que educação é o alicerce para o desenvolvimento do Estado. Esse bem, pessoas ilustres no nosso Estado, são doutores aqui, são doutores, é o Conselho Estadual de Educação, é um conselho respeitado, lutador, que luta pelo melhor alicerce da educação. Foi um papo informal, uma visita informal e fiquei muito satisfeito em ter falado com pessoas tão competentes como eles e faz um trabalho excelente. Técnicos do governo do Estado visitaram na manhã de hoje o Morro do Alecrim e cobraram o projeto da Prefeitura de Caxias, que quer construir um mirante e um santuário no local. A visita na área de construção do Mirante, no Morro do Alecrim, contou com técnicos do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Maranhão, que integra a Superintendência de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Foi acompanhada por representantes de várias secretarias da Prefeitura de Caxias. Entre os principais objetivos da visita, conhecer o local e solicitar o projeto de construção por se tratar de uma área de patrimônio histórico do município. Nós não tivemos acesso a esse projeto ainda e com esse projeto em mãos a gente vai poder analisar com calma se realmente essa obra vai causar algum impacto negativo ou não para a área de tombamento estadual. Os responsáveis pela obra afirmaram que se colocam à disposição do Departamento de Patrimônio Histórico de São Luís para prestar as informações e documentação necessárias. Então é uma obra que é toda voltada para enaltecer o que aconteceu na história de Caxias aqui na Baleada. A Prefeitura vem focada no sentido de fazer outras vias de recursos, porque a gente sabe que o turismo é uma fonte inesgotável. Desde a sua divulgação, a obra que segundo a Secretaria Municipal de Cultura tem propósito turístico e histórico, tem gerado várias discussões entre setores da sociedade. Um exemplo disso é entre a classe evangélica e historiadores. Entre os impasses, a memória histórica, impacto ambiental e construção da imagem da santa. Nos opondo ao projeto de construção de um ídolo aqui da Senhora das Graças no Morro do Alecrim. A despeito de que há um tema, a despeito de que toda essa estrutura é um sítio tombado pelo patrimônio histórico. E também nós estamos aqui porque é idolatria. Então nós estamos fazendo nosso papel profético. Representantes da Associação Municipal de Historiadores de Caxias e da seccional da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, estiveram acompanhando a visita. Eles expressam sua posição sobre a construção na área tombada. Nós temos uma visão contrária a esse projeto. A cidade teria outras prioridades mais urgentes. O nosso papel como associação é lutar pela preservação do patrimônio caxiense, baseado nas leis arquitetônicas. Então nós estamos aqui presenciando essa visita e vigilantes também para que esse patrimônio caxiense não seja destruído. Para a aprovação da obra, é necessário que alguns critérios legais sejam obedecidos. A gente vai analisar esse contexto histórico que está inserido e qual a influência da volumetria, o impacto visual que isso vai causar no entorno tombado. Porque assim, o que temos de principal aqui é a ruína e nada pode camuflar a imagem dessa ruína. Moradores de rua do bairro São Francisco reclamam da buraqueira e pedem a recuperação naquela comunidade. A rua São Francisco é uma das vias mais importantes do bairro. Liga essa região da cidade ao centro. O fluxo de pessoas e veículos é intenso. Devido à buraqueira, o percurso agora é feito com dificuldade. Em alguns pontos, há poças de lama, que deixam a situação ainda mais complicada. Acidentes graves já aconteceram no trecho. O morador pegaram o barro dali, do abelardo, e tamparam lá o buraco. Para melhorar a condição. Para melhorar, porque meu amigo, pois é, está rogou de buraco aí. E quando chove, como é que fica aqui? Ah, quando chove, aí é enche d'água aí. Dona Maria é uma das primeiras moradoras da rua São Francisco. Sabe de cor os problemas do local. Na porta de casa, construiu um meio-fio bem alto, pois em dias de chuva, a água desce com força. O principal desejo de Dona Maria é que a prefeitura recupere o asfalto da rua. Não vou fazer. Não vou entrar, fazer o que eu mandei fazer. Pago não entrar aqui. Faço um pedido para ele reparar a rua, para ajeitar os buracos, para ele fazer uma befeitoria na rua, porque não está fazendo, não. O INC2 vai ao intervalo e volta já. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor, Lacia Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. Se você tem algum débito de IPVA, eu tenho uma grande oportunidade para você. Quente sua dívida à vista de uma vez agora mesmo, com zero de multa. Eu disse zero de multa. Não dá para pagar à vista? Tudo bem. Você pode parcelar em até 24 vezes e ter um super desconto de 60%. E aí, quer pagar como? Os descontos valem para os IPVAs passados e também para o IPVA desse ano. Está esperando o quê? Acesse o site da CFAZ e aproveite essa chance. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz. O amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de R$ 17,00. Lembre-se desse número. 3521 3649. Funerária Divina Luz. Na rua Professora Lacia Assunção, 891 Centro. O Fantástico Mundo da Criança chegou no Caxias Shopping. Toda criança merece diversão e presentes. Muitos presentes. O Caxias Shopping está com uma super promoção para a garotada. A cada R$ 300,00 em compras realizadas no Caxias Shopping, a criança ganha na hora um brinquedo super divertido da Yuppie. Venha para o Fantástico Mundo da Criança, da diversão, do lazer e da alegria no Caxias Shopping. Sabe a diferença em construir ou reformar com uma casa nova? Quem tem experiência sabe o que faz e faz melhor. Aqui na Casa Nova, você encontra a qualidade e o menor preço que você procura. Temos a maior variedade de material de construção e tudo em até 10 vezes os cartões. Casa Nova. Aqui é prático e fácil. E o melhor, você tem a qualidade e a garantia pelo menor preço da região. Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Se a sua empresa está em débito com o ICMS, tem uma grande oportunidade para você. Quinte sua dívida de uma vez agora mesmo com zero de multa. Eu disse zero de multa. Você também pode parcelar em 60 vezes e ter um super desconto de 80%. Você quer mais? Então, que tal parcelar em 120 vezes? Isso mesmo, são 120 meses para pagar e mais 50% de desconto no valor da multa. E aí, quer pagar como? Acesse o nosso portal e aproveite a sua oportunidade. Mas corre, é só até 31 de outubro. Governo do Aranhão. Governo de todos nós. Notícias de Caxias. Segunda edição. Oferecimento. Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor Laci Assunção. Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. O festejo de São Francisco de Assis em São João do Soter vai contar com a presença de Dom Wilson Basso, ex-bispo da Diocese de Caxias e idealizador da construção do santuário dedicado ao santo. A programação do festejo em louvor a São Francisco de Assis no Alto de São Francisco reúne mais de 120 mil fiéis católicos. A expectativa é que o festejo ocorra dentro do propósito estabelecido, que é o de fé e devoção. É um tempo forte para a evangelização, para a constituição do nosso povo e para levar a Deus, levar a fé, fortificar a fé e esperança do nosso povo. Uma vasta programação foi lançada para os romeiros de vários cantos da região. Na ocasião, a inauguração oficial do santuário com a presença do bispo Dom Wilson Basso, além da dedicação do templo. Tem início aqui com o envio dos romeiros, na caminhada do dia 23, uma grande bênção que eles receberão, para fazer todo o percurso. E durante a madrugada, todo o santuário vai receber aqueles romeiros que já foram direto para lá. Então, a partir de meia-noite, inicia uma vigília de oração para entrarmos nessa comunhão. Aquelas pessoas que não puderem caminhar, mas estarão rezando também dentro do santuário. Diversas caravanas vão estar presentes no festejo que começa em 23 de setembro e se estende até 4 de outubro. De 24 a 30 de setembro, haverá vigília, missas, novenas e a terceira romaria de motociclistas. A partir de 1 de outubro, também haverá missas e novenas. No dia 4 de outubro, uma programação especial com missas, batizado e procissão. Acadêmicos do SESC-UEMA realizaram uma manifestação na manhã de hoje para solicitar a adequação da instalação do IML junto ao Ambulatório Universitário. A manifestação dos estudantes de enfermagem e medicina aconteceu em frente ao Ambulatório Universitário da UEMA. Em foco, a mudança no setor de implantação do Instituto Médico Legal de Caxias e IML. Segundo os estudantes, depois do primeiro, outro projeto de construção foi apresentado pela Vice-Reitoria da UEMA e que iria interferir em parte do espaço destinado ao Ambulatório. O IML seria ali na rua Mirão Pedeiro e quando eles trouxeram a nova planta, na quinta-feira passada, que o Vice-Reitor trouxe a nova planta, a gente teve a surpresa que seria aqui no Ambulatório. Então, assim, foi algo que foi acordado em reunião, foi algo que foi assinado em ata e agora eles trouxeram uma nova proposta que a gente não concorda. Entre os serviços oferecidos pelo Ambulatório da UEMA, implantado há um ano e três meses em Caxias, estão consultas médicas, procedimentos clínicos e administração de medicamentos. A gente não é contra a construção do IML, mas sim a localização em que ele vai ser, vai ficar, né? Porque vai tomar de conta de todo esse espaço que poderia estar sendo utilizado para a melhora da população. Os estudantes aguardam uma posição dos responsáveis pela instalação do Instituto, de forma que encontrem a melhor solução sem interferir nos trabalhos do Ambulatório. A gente volta já, não saia daí. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Funerária Divina Luz, Rua Professor, Laci Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Aqui, você pode mais. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz, o amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de R$ 17,00. Lembre-se desse número, 3521-3649. Funerária Divina Luz. Na rua Professora Laci Assunção, 891, Centro. Sabe a diferença em construir ou reformar com a Casa Nova? Quem tem experiência sabe o que faz e faz melhor. Aqui na Casa Nova, você encontra a qualidade e o menor preço que você procura. Temos a maior validade em material de construção e tudo em até 10 vezes os cartões. Casa Nova. Aqui é prático e fácil. E o melhor. Você tem a qualidade e a garantia pelo menor preço da região. Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Ramires Residencial 1. Bairro pronto pra você e sua família começarem uma nova vida. Agora com casas para financiamento. Aproveite! Casas em construção. Conforto, espaço e tranquilidade. Casas a partir de R$ 90 mil. Financiamento em todos os bancos. Quartos, sala, cozinha americana. Área de serviço, varanda, toda morada. Infraestrutura completa. Ramires Residencial 1. Ligue agora. 3, 5, 2, 1, 3, 8, 0, 6. Aqui você vai começar a sua nova vida. Se a sua empresa está em débito com o ICMS, tem uma grande oportunidade pra você. Quinte sua dívida de uma vez agora mesmo com zero de multa. Eu disse zero de multa. Você também pode parcelar em 60 vezes e ter um super desconto de 80%. Você quer mais? Então, que tal parcelar em 120 vezes? Isso mesmo. São 120 meses pra pagar e mais 50% de desconto no valor da multa. E aí, quer pagar como? Acesse o nosso portal e aproveite a sua oportunidade. Mas corre, é só até 31 de outubro. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Notícias de Caxias. Segunda edição. Oferecimento. Casa Nova Construções. Entre. A casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor. Lacia Assunção. Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. De forma descontraída, uma escolinha infantil promoveu atividades para as crianças sobre a importância das árvores e a conservação do meio ambiente. Alunos da Biblioteca Infantil do Centro Educacional São Francisco, no bairro Serema, participaram do piquenique do dia da árvore. Uma forma de incentivar as crianças a ter contato com a natureza e o meio ambiente. Porque nós sabemos que não é só a gente falar, a gente tem que trabalhar na prática, mostrando como devemos cuidar das plantas e do meio ambiente. E nós devemos começar desde a educação infantil até o superior, né? O evento foi alusivo ao dia da árvore, comemorado em 21 de setembro. E aguçou a curiosidade dos pequeninos. Então é que elas estão brincando, aproveitando esse momento, um piquenique mesmo. Para elas e para nós, né, adultos que estamos acompanhando. Também é uma tarde alegre e animada. O piquenique reuniu todas as crianças da Brinquedoteca que funciona no Centro Educacional São Francisco. E elas extravasaram as brincadeiras. Os pequeninos participaram de muitas brincadeiras. Fizeram a pescaria improvisada, brincaram de casinha, carrinho, pega-pega e muito mais. Todas as crianças estavam animadas, inclusive a pequena Jennifer Vitória. Eu estou brincando de pé. É? É o meu pai. Está gostando da brincadeira? Meu filho já brincou de quê aqui? É de casinha. É? Você gostou da casinha? É. Carrinho. Carrinho? É. Fez novos amiguinhos também? Sim. E por falar em diversão, vamos conferir as dicas da Agenda Cultural para este fim de semana em Caxias. A manhã é dia de rolar muito forró no bar do Carlinho, no bairro José Castro. Além daquela cerveja bem gelada, o trio Pé de Serra anima o público com o melhor do ritmo nordestino. A festa começa às quatro da tarde. Não perde essa. Ainda ao som do trio Pé de Serra, só que agora no domingo é a vez do bar Macedo, no bairro Tamarineiro, receber o trio. Forró, animação, gente bonita e cerveja bem gelada prometem não faltar nessa tarde de festa. O agito começa logo cedo, às quatro da tarde. Neste domingo, dia 24, tem uma grande tarde alegre no povoado Belenzinho, primeiro distrito de Caxias. Começa logo pela manhã com várias partidas de futebol. 31 de peixe, boi e porco. A tarde para levantar poeira, muito forró com Silvanei Moral e forrozão top 10. Hoje no Clube Três Irmãos tem caçulas do forró. O grupo, que se apresenta pela primeira vez em Caxias, promete fazer bonito e agitar a galera. A festa começa às nove da noite, com muita segurança, gente bonita e cerveja gelada. Para não ficar fora dessa, se liga. O Clube Três Irmãos fica próximo ao residencial Eugênio Coutinho. E domingo é dia de muita animação no Bar dos Amigos, no Morro da Pipoca, bairro Salobro. É que acontece um grande 31 de carne de boi, porco e peixe. A festa começa às nove da manhã e pela tarde tem muita animação com forró devassa. Não perde essa! Agora a gente fala de solidariedade. Neste domingo acontece um bingo beneficente em prol de Jaciara. Sofreu um acidente no sábado passado. Amigos e familiares estão organizando o evento para custear exames e procedimentos médicos. O bingo acontece neste domingo, dia 24, na rua São José, no bairro 13 dela, no Bar do Valdir. A carteira está por apenas cinco reais. E domingo é dia de apertar o cinto e decolar numa super vibe que acontece no Samba Hall. A festa Conexão Caxias vai contar com a energia do Grupo É Show, Samba Moleque e Pagode do Dicas Itinerante. Tudo começa às cinco da tarde e tem open bar para a galera. O Samba Hall fica na Coab. Esses foram os embalos para este fim de semana. Para ter o seu evento divulgado aqui na nossa Agenda Cultural, envie todas as informações e a arte da sua atração para o nosso e-mail. Agenda Cultural, arroba sinalverdecaxias.com E você não paga nada por isso. Até a próxima! O ANC2 de hoje fica por aqui. Para rever as matérias exibidas nesta edição, acesse o portal sinalverde.com Amanhã, sábado, você terá aqui na bancada do ANC2 a minha colega jornalista Lina Medeiros. Boa noite. Ótimo final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.